Os motores Diesel Energy DCI95 e DCI110 debitam respectivamente 70 e 81 kW de potência e fornecem o binário máximo a partir dos regimes mais baixos do motor. Estes motores estão associados a uma caixa de comando manual de 6 velocidades. Está disponível uma caixa automática EDC de 7 velocidades para a versão Energy DCI110.